Música Demorou, o que vai rolar hoje então? Hoje a gente vai fazer mais um dia da produção Produção das 7h às 3h da manhã Colar lá, tirar umas fotos, fazer uns vídeos E curtir a experiência E é isso aí, se divertir Só vibe boa, só momento bom Comprar um shake de açaí doido Música A parte boa de vir no mesmo lugar Pedir açaí é que o pessoal já te conhece E daí o que acontece? Você nem senta no lugar, você nem chega a pedir no balcão E a galera já fala E aí, como é que você tá? Eu tô bem Açaí grande? Deu açaí grande, com certeza Então isso que é bom quando você vai no mesmo lugar Você já vira freguês E daí? É fácil Então... Saúde Açaí grande, com certeza Música 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 Who asked me for gum? Música 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 uma batatinha para comer nesse intervalo já estamos aqui vamos se enfiar na merda relaxar um pouco eu estou muito a fim de fazer uma imagem de drone aqui vamos ver se vai rolar biológico já está tendo uma mudada 11 e meia é tipo sua apelida onde já estava tipo na está dando uma molezinha aqui é o lugar da minha facoa onde tem o nome zinho ainda vagou e ele lá também tem um marco bem bacana mesmo bonito e eu falei por que não sentar aqui fazer um vídeo já que tem esse meu azul muito doido né já são 11 e 35 tem que estar lá meia noite isso te prepara para as coisas te prepara para trabalhar até as quatro três quatro da manhã o que não é ruim então obrigado amigos aqui rooms aqui um uma um às vezes até mal olha mesmo livre É isso aí, acabou, esse foi mais um dia e bem, eu acabei de sair da produção e eu falei que ia fazer o drone e eu vou fazer o drone, mas antes eu preciso muito, muito do banheiro. É, eles fazem tipo uma salinha de troféu, é pra todo mundo ver, então é como se fosse uma propagandinha pra mostrar os trabalhos da galera que se formou aqui e que tá trabalhando em umas coisas da hora. Agora é na indústria de filme, música e jogos, CD platina, tá ligado, objetos de set, de filmagem e basicamente é coisas que a galera conquistou e no caminho depois da facul. E aí 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 Toda hora. Nada mais para de clara. Toda hora. Toda hora.